Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Caravana, obrigada por estarem aí e vamos arrancar com esta caravana que tem o patrocínio da VitaC, um suplemento alimentar para toda a família, portanto, aqui só boas energias para a caravana. Uma página de Instagram que espereites todos os dias. Para a minha mulher, de certeza, no mínimo. Vais lá o quê? Tomar conta? Não vou saber as novidades. Ah é? O quê? Vocês não falam claro. É verdade, eu sei o quê. É verdade que nós trabalhamos juntos e fazemos muita coisa em conjunto e eu sei muito do que ela vai publicar e trabalhamos e fazemos, mas há coisas que não, imagina, os stories por exemplo, não. Tipo, onde é que andaste? Deixa-me lá ver onde é que ela anda. Não, no outro dia foi giro porque ela pôs assim uma coisa muito emotiva, muito sobre a amamentação e eu não tinha mesmo visto, então cheguei a casa à noite e tal, telemóvel, disse, oh, espetacular, que orgulho, estou para antes de falar contigo, vou comentar, sabes, aquela coisa genuína. Tipo, o meu marido, não se fazia ideia que tu estavas a conhecer ali, ele vê a minha vida também pelas stories. Gosto muito. Que giro. Vocês são, já vamos falar sobre isso. Ora bem, o cheiro da tua infância. O cheiro da minha infância, são muitos, mas olha, o cheiro da escola, do refeitório da escola. Ah sério, que engraçado, na outra dia me disseram isso, mas é negativo. Não, mas é bom, é bom. Cheira à sopa. É aquele cheiro da sopa. Mas eu tenho memórias tão felizes na escola. E disse que era cheiro à sopa, mas tem tipo, mau. Não, 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 é pelo lado positivo da coisa. Eu acho que também tem a ver com a experiência da escola que tens, não é? Sim, a minha foi incrível, as minhas filhas estão lá, eu adorei aqui. A sério? Sim, eu sou fã mesmo. Que giro. Então é aquele cheiro. É um dos cheiros que me marca, mas há tantos mais, não é? Há um cheiro de um perfume que a minha mãe usava quando eu era pequenino. Sim. Que estava sempre na nossa casa de férias em Espanha. E eu lembro-me de ver aquilo e associo-o sempre à minha mãe, mas há 30 anos atrás. E já não usa esse perfume? Não, não, não. Não. Eu acho que ela nunca usou, na verdade. A não ser nas férias, porque ele estava lá sempre. Era aquele que ficava ali esquecendo. Lembras-te um, acho que era Yves Saint Laurent, azul e prata que havia? Talvez, não sei. Que eu já vi aquilo e me dizer nestes sítios, mas não sei de ninguém que use realmente, sabes? Só fica mãe, é tipo estética. É tipo estética, é que funciona. Maravilha. Onde é que vais quando precisas te centrar, respirar, fugir dos teus filhos? Para o banho. Vais para cá, agora. Não, vou mesmo tomar ducha. Tomar ducha é das coisas que eu mais, é onde eu penso, tomo decisões. Não é bocado, falaste de um polibã pequenino, estás a ver, tens um fetiche? Tenho uma coisa com os banhos. Ou tipo, estou muito estressado, o dia está, não sei o que, não sei o que mais. E a sua filha diz assim, vai tomar banho. Eu vou, eu vou. Isso é ótimo, resolves os teus problemas de forma simples. É. Podia ser mais complicado. Não os resolves, mas pelo menos consegues encará-los de maneira diferente. Aquela coisa que o desporto tem. Sim, mas tu parece-me super positivo. Ah, tem de ser, sim. Pareces-me tipo, bola para a frente, agora lá. Estão por cá, não sou. Já vamos falar disso. Já vamos falar disso. É, porque agora tem que ser rápido. Um dia para onde não querias voltar. Esta é mais chata. Sei lá. Desculpa. Não faz mal. Olha, o meu avô, o momento em que ligaram do meu avô materno, lembro-me perfeitamente, estava a descer ali a paralela da Avenida de Sintra, sabe? Sim. E ligaram. Foi há pouco tempo? Não, já foi há 10 anos. 10 anos. Mas ainda vêm as lágrimas. Nunca pensas nisso, nunca pensas naquele momento, não é? Portanto, quando pensas nele, pensas sempre na parte positiva. E eu não sou nada de ir à procura destes sentimentos assim mais difíceis. Portanto, falo muitas vezes dele e lembro-me muitas vezes dele de como ele era, o castiço. Ele era muito engraçado. Era da madeira e punha sempre o carro à porta, então nós passávamos e ele dizia, não me risques o carro! Era muito engraçado e contou-me muitas histórias e explicou-me muitas coisas. E vivias próximo dele? Sim, estávamos muitas vezes. Não diria todos os fins de semana, mas tínhamos aquela coisa de ir ao domingo à casa dos meus avós. Portanto, e era um homem espetacular. Oito filhos, assim, uma vida cheia. Palavra preferida? Amor. Aí é, não consigo ser original, não é amor. E é porque, já agora, só porque? Porque eu acho que... Pensaste muito ou foi logo simples? Tipo, é amor e é amor. Não consigo pensar noutra coisa, sabes? Tentei pensar para não dizer aquilo que para mim é o base, não é? É um amor. Mas, de facto, quanto mais rodo a vida, mais chego à conclusão que esta é a palavra de ordem. É verdade. Percebes? Para tudo, não é? Para tudo, quanto mais tu experimentas, quanto mais tu fazes, quanto mais tu tropeças, é o amor que te compõe. Percebes? Eu sempre disse que a minha vida é feita de trabalho e amor, este lado. Mas o amor é que te deixa para que tu possas fazer o resto. Exato. Percebes? E hoje em dia, quer dizer, com a minha família, com tudo a acontecer, o amor é o pilar. Não tenho a menor dúvida. Mesmo que não seja com a minha família, mesmo que seja só entre amigos. Sim, sim. Se há amor em todo lado, não é? Se tu procurares, ele está lá. Sim, até por pessoas que não conheces, às vezes podes, não é? Sim. Podes sentir coisas, não é? Claro. E eu acho que o amor vai um bocadinho por aí, não é? Só o amor entre o homem e a mulher, ou o pai e o filho. Não tem a ver com isso. É o amor, o gostar, o querer, o cuidar. Claro. Amor e um banho. Amor e um banho. Para ti chega. Vês-te ser o amor em uma cabana? Nasceu em Lisboa em 1988. Estão miúdo. Meu Deus. Começou a trabalhar em televisão muito cedo. Tinha apenas 5 anos. Já nem mais. 5 anos. Impressionante. Participou em várias campanhas de publicidade, apresentou eventos por todo o país e fotografou para catálogos de moda em Portugal e na Alemanha. Ele resumia isto muito porque havia muita coisa. Aos 8 anos era júri principal no programa infantil, os principais também já nem me lembrava. Tinha apenas 9 anos quando começou a gravar a série Médico Família, onde desempenhou o papel de Pedro. E onde nos conhecemos, provavelmente. Sim, eu acho que deve ter sido aí. É bilingue em português e espanhol. Perfeitamente. Sim, já vai explicar porquê. É casado e agora pai de 3 crianças maravilhosas. Tenho a honra de ter a bordo da caravana Francisco Garcia. Olá. Obrigada. Cá venho meu aqui. Obrigada por vires fazer aqui uns quilómetrezinhos na caravana. Não, obrigado eu por me convidares porque eu já estava naquele ponto da sociedade. Que eu era excluído. Estás a ver? Toda a gente já foi à caravana. Não, já tinha. Ela já repete aquela coisa do... Já repete os convidados que toda a gente adorou, aquela coisa. E o Francisco ainda não foi. Ele está a me dar uma soba. Espera, eu já te tinha convidado há muito tempo. Mas é obrigado, Vita C. Obrigado. Evita sempre terem dito, não, o Francisco é porré para ir lá nesse dia. Espera, eu já te tinha convidado há muito tempo. Já tínhamos falado. Não, já tínhamos falado. Eu disse, já tens que vir, tens que vir. Já disse, há-te com a tua mulher, já pensei virem os dois, lembras-te? Não, mas sabes que essa parte, tens que vir, tens que vir. Estava a ter essa conversa com uma prima minha no outro dia, que ela tem uma casa de férias. Eu dou uma lista aqui às pessoas da draft, e eles é que gerem. A culpa é deles. Estás lá na lista. A culpa é deles. Fala com eles. É um bocado aquela coisa de, não, mas eu já te convidei. A mim nunca ninguém me convidou. Mas eu disse, para passares lá, passar lá, passar lá, passar lá, tu não apareces lá à porta. Um dia venho aqui à draft, vou aparecer aqui à porta. Olha, segunda volta, segunda viagem, sou eu. Não, mas é verdade, eu tenho uma lista que passo com pessoas que eu gosto muito, outras que às vezes há alguma urgência, evita-se, é uma urgência, passaste à frente de outra, pensa assim, lado positivo, passaste à frente de muitas pessoas. Ao fim de 148 episódios. São mais, porque isto só passa, vão ser mais episódios. Mas dá, vamos voltar ao Francisco, o pequenino, que está na escola, Instituto Espanhol, a posto, andando... Por suposto. Exato. Mas não é esta coisa do... é a única solução que nós temos. Atenção, não é por mais nada. Repara, tu sendo português e espanhol, vivendo em Lisboa... Não tens mais sítios onde o espanhol seja tão... Não consegues, e então, e se ainda por cima, tu falares em casa em português, quer dizer, era um mês por ano que nós estávamos de férias em Espanha. Exato. O resto do tempo, como é que tu vais conseguir passar a cultura? É que isto não é só falar. Claro. Ou seja, eu entendo... Tu queres passar esse pequenino. Eu entendo quem quer fazer só o falar, porque um dia mais tarde pode dar jeito. Mas eu acho que há muito mais, não é? E porque tu sempre... E o meu pai é mesmo espanhol. Pois é, isso que eu queria saber. Teu pai é espanhol. Não é um tetra-avô que nunca... Não, meu pai é mesmo espanhol. Sim. Meu pai é estrangeiro. Exato. De cá, não é? Meu pai nasceu cá. E o teu pai vive lá agora? Hoje em dia vive lá. Já vive lá há 20 anos. Mas nasceu cá, nasceu em Portugal. Sim. Mas era estrangeiro. Tinha aquele baía azul dos estrangeiros. E então, às tantas, é a única solução que tu tens para te sentires próximo da cultura. Para perceberes como é que é o caminho. Porque és tu, não é? Sem precisar de te afastar do português. Claro. Percebes? Tu és esse mix, não é? É essa mistura que te enches, que te vai dar aquela coisa de dizer, olha, no futebol, como é que é? No futebol, a verdade é que vivendo cá, a seleção portuguesa chamou-me sempre muito mais por mim. Ou politicamente, estou sempre muito mais próximo daqui. Agora, tudo o resto, isto é um todo, não é? É uma península para nós, é mesmo, ir ao Porto ou ir a Madrid, é igual, não há uma fronteira na nossa cabeça. E em termos de história, aquilo que depois te vai dando guidelines da vida, tu acabas por ter uma... é mais abrangente, digamos assim. Tu tens mais dois irmãos, não é? Sim, eu sou o mais novo. Eu sou aquele que leva o caldozo. E um deles não vivia também em Espanha? Já viveram todos. Já viveram todos. E tu, não? Eu também já vivia. Eu também já vivia. A ideia era, a teoria dos meus pais foi, está, aos 18, vocês chegam e tal e vão para a faculdade, para Madrid. Ok. Ou para a Espanha, se quisermos dizer, mas Madrid era, como descendo a capital, era o certo. O Tiago, que é o meu irmão mais velho, o certinho e tal, ele chegou aos 18 e onde é que ele foi? Madrid. Sim. O do meio é um bocadinho mais rebelde, foi mais cheio, foi aos 16, vivei para lá. Eu, quando chegou aos 18, estava com um programa a meio, basicamente, agora não dá, já era independente, quer dizer, não vou agora. Quando acabou esse projeto, que era o Disney Kids na altura, acaba e eu digo, ou agora ou nunca. Eu disse o Disney Kids na apresentação. Na apresentação, acho que não. Não acredito. Não, acho que não. Tipo, isso era tipo o mais famoso, não é? Acho que nem disseste o Panda. O Panda, isso é agora. É agora, mas já, agora já vão muitos anos. Quanto tempo? Já estou há 5 anos. Já estou há 5 anos, já estou há 5 anos, já vamos dizer. As pessoas têm que esperar até ao fim. É o outro episódio que ela vai convidar, aqui já vai ser, ela vai ligar. Sim, gostava muito. Agora estou a falar de Espanha e depois falo, no outro episódio. E vivi de 2008 a 2011 em Madrid e adorei, foi uma experiência incrível. A sério? Sim, porque olha, eu fui viver para lá. E sentiste-te em casa? Ah, sim, 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 sim. Não havia essa barreira. Sentia que eu aterrei num mundo novo. Ou seja, porque imagina, eu falo espanhol, sou completamente bilingue, mas não tens o coloquial, não tens aquela coisa que ganhas de andar na rua, de falar no café, não sei o quê. Não, não é refia, mas aquelas abreviações ou aquelas junções. A ginga. É, aquela coisa mais. Aquela ginga. Não tens isso. E depois, tu tens de mostrar que és dali. Mas numa cidade de 6 milhões. Percebes? Madrid, comunidade, eram 6 milhões, 3 milhões, era só a cidade pequenina. E esse conflito, não é? Agora, eu adorei, vivi lá de 2008 a 2011, eu não fazia ideia. Com o teu pai? Sozinho. Não, não. Ah, sozinho. Sozinho. Eu cheguei, acabei uma relação que tinha, um namoro, e acabei o programa. E eu disse, agora ou nunca? É agora. Fui com a minha mãe almoçar ali e disse, mãe, vou viver para Madrid. Ah, boa, boa, boa. Quando? Para a semana. Mano, peguei em tudo, mas tudo é tudo. Espera, e tu és super colada à tua mãe. Deu muito bem. Tenho uma relação muito próxima com a minha mãe. Ela foi na boa? Foi, foi. Foi a minha mãe. A primeira a abrir a porta. A sério? Logo, logo. Já fui tarde. Achei que era tipo uma mãe galinha. Então contigo? É uma mãe galinha. Não. Era uma mãe galinha no sentido de tentar proteger. Enquanto fazia sentido proteger. De uma data de coisas, dos perigos que a vida tem de alguma forma. Mas sempre foi uma mulher muito pronta a dar a liberdade aos filhos. Isso é o ideal, não é? Mas muita liberdade mesmo. Sim. Não há nada que eu diga assim, a minha mãe não me deixava. Não, a minha mãe não me deixava sair à noite quando achava que eu não tinha idade. Claro. Porque virou moda sair mais cedo, não é? Com 14 anos as pessoas já iam sair à noite. Principalmente aqui na linha. Na linha já havia. A minha mãe não me deixava, percebes? E na minha altura havia, tipo, havia baus antigamente no meu irmão. Mas já não havia para mim. Então havia, acho que era o Baródia que fazia. Mas aí já estávamos num perfil diferente. A minha mãe já não me deixava. Foi tudo um bocadinho mais tarde nessas coisas, mas eu também tinha uma vida tão ativa por este lado. Também me lidava com tanta gente, com tantos horários, que não era por aí. Mas voltando a Madrid. A parte de depois gira foi dizer assim, eu fui para lá viver. E as pessoas diziam, mas o que é que vais fazer? Ah, vou estudar, vou viver, vou ler tudo. Não deixei uma t-shirt em Portugal. E trabalhar? Ah, não sei, acho que não consigo. Mas eu achava que tinha dinheiro para lá ficar um ano. Ao fim de três meses estava falido. Não tinha um destão. E naquela coisa de sou independente, sou não sei o quê. Fazer currículo. Consegui trabalhar em televisão. Mas também tive de vender os meus relógios todos. Vendi tudo o que tinha. Foi uma experiência muito grande. Vendi gás e luz para viver em Madrid. Andava a bater à porta. Gás e luz como? Aquela coisa de te virem bater à porta. Como havia antigamente a estrada de comunicações cá. Trabalhavas para as companhias. Aquela coisa de tentar vender contratos. Comercial. Espetacular. Foi muito giro. Isso é muito giro. Foi uma porra rara. Mas hoje em dia digo que foi muito giro. Que engraçado. Mas agora quer voltar ao refeitório. Ah, sim. Está bem. À escola foi espetacular. Acho que a experiência da escola foi muito enriquecedora. É paralelo com o trabalho. É paralelo com o trabalho. Conta-me lá o que era a tua vida. Era uma vida de um miúdo normal. Eu sempre fiz este paralelismo e acredito nele. Não é uma coisa teórica. Que é, se eu fosse muito bom a jogar ténis ou a montar a cavalo. Claro. Eu também teria um ritmo alucinante de treinos. Claro. E há miúdos assim. E competições. Ou jogar a bola. Imagina futebol. Que tens de manhã o treino e depois à tarde os fins de semana são cheios daquilo. Eu tinha isso com a televisão. Claro que num registro diferente. Porque não se grava ao sábado e domingo. Todas as horas grava-se de segunda a sexta maioritariamente. Principalmente naquela altura. Mas eu sou um miúdo normal que está naquela escola de mil alunos. Com dois irmãos mais velhos. O André tem pilhas de graça. Muito mais jeito para fazer estas coisas do que eu. O Tiago era mais tímido. Era mais para locuções. E havia um programa na altura que era o Minha e Chuva de Estrelas. Certo. Que era um sucesso. E toda a gente queria. Porque a televisão era nova. Não é? Aquilo tinha acabado de acontecer. Aquilo era a magia. Era mesmo a caixinha mágica. E toda a gente queria estar dentro daquela caixa. Exato. Então nós também queríamos estar lá dentro. A minha mãe tinha disponibilidade. É isso também. A minha mãe é muito para a frente. É que se andava connosco para todos os lados. E gostava disso. Porque isso também exige. Quer dizer. Muita disponibilidade. É isso. Ela tinha essa disponibilidade. Então bora. Vamos participar. Queríamos participar. Vamos. E eram vocês que queriam. Não era ela. Nós queríamos não. Não foi nada aquela coisa que eu já vi enquanto apresentador muitas vezes. E tive até de dizer ser ali algumas conversas com pessoas. Porque não concordo. que os pais tentem transpor para os filhos os seus sonhos. E às vezes criar ali uma pressão. Tu queres. Quando ele quiser. Vamos lhe dar tempo. Se ele quiser vir para a frente da câmara tudo bem. Agora obrigá-lo só porque nós queremos. Não faz sentido. Eu fui a um casting para um anúncio com o meu filho Duarte. Que é o que todas as... Os rapazes já são mais requisitados nestas coisas. Porque há muitas meninas que querem fazer. Não é? Sim. E os rapazes não gostam tanto. Ou são mais... Não sei. E então os rapazes são muito requisitados. E o Duarte é muito requisitado para essas coisas. A mais velha quer. A mais nova quer. Mas é sempre o Duarte que quer chamar. E então fomos a um casting. E elas apaixonaram-se logo por ele. E por ele tipo o casting estava ganho. E ele só tinha que fingir que uma era a mãe dele. E ele dizia-me. Eu não vou fingir que esta é a minha mãe. Ele não gosta mesmo. E então elas tipo. Mas faz só isto que tu ficas com este contrato. E ele tipo. Não. Viemos embora há meio. Eu acho que é giro respeitar essas coisas. Eu não quis. Eu tentei convencer. Dizer. Duarte. Vais fazer um anúncio. Vais não sei o que. E ele. Não quer. Eu gostava mesmo. Percebes. Eu vibrava com aquilo. E hoje em dia dizem muitas vezes em relação à Teresinha. E até à Mercedes. Elas podiam fazer. Eu tinha. E elas hão de fazer. Se elas quiserem. Elas realmente têm muito jeito. É verdade. Porque vivem neste ambiente de faz de conta em muitas coisas. Mas elas precisam de ter a responsabilidade que eu por acaso tinha. Eu com 5 anos eu tinha essa noção de responsabilidade. Com 6 anos. Tu nasceste artista. Já viste. Estão porque já tinhas ali. Não me lembro de outra realidade. Sim, mas é uma coisa que nasce um bocadinho. Eu acho que sim. O skill está lá. Tu queres aquilo e tu batalhares por aquilo e tu teres aquela, no fundo é a inteligência emocional, não é? É um... Acho que nem todas as crianças têm. Podem ser artistas, podem não sei o quê, mas não têm essa coisa de trabalho. E tu conseguiste perceber muito bem. Esse equilíbrio das coisas. Aquilo que eu estava a dizer, o meu irmão André tinha muito mais jeito do que eu. Mas depois não tinha o mesmo perfil para a tal responsabilidade, para o cumprir, para o que isso exige. Porque a verdade é que isto é tudo muito giro, mas exigia muito e era trabalhoso. E é tal coisa, por exemplo, é básico. Tu quando queres começar a fazer estas coisas, tu tens de perceber que estão mais de 60 pessoas. E não é momento de birras, toda a gente tem direito de estar cansada e de bater o pé. Mas não dá para dizer sim e depois dizer não. Não. Não dá. Claro. E então tens de ter essa maturidade. Em algum momento ela acontece. Se é aos 5, aos 10, ao teu momento, isso tem de acontecer. Às vezes nunca. Às vezes nunca. Mas tudo bem. E então, na escola, era um miúdo normal, sempre fui, tinha os meus amigos, o meu melhor amigo, da vida toda, tudo. E a televisão acontece de uma forma muito natural, porque havia tal programa Minichuva, o meu irmão participa, eu não consigo participar, e dali começamos a fazer anúncios, castings, começa a acontecer, começas a aparecer na tal caixinha mágica. Mas o teu ambiente não muda. Portanto, todos te acompanham quando aquilo começa a acontecer. Tipo, vais, mas voltas, vais, mas voltas. Aquilo é o normal, percebes? É giro. Uau, tu fizeste aquilo, fiz e tal, e não sei o que mais. Então vá, vamos jogar à bola. Pronto. Exato. Torna-se uma coisa muito natural, percebes? Porque não vais mudando o meio, é especial, claro que sim, mas é mais especial para fora do que para quem está ali dentro. Porque continuas a ser o Francisco, continuas a tropeçar, continuas a ter mais mil e uma conversas sobre borboletas ou jogar ao Berlinde, percebes? Mas tu és um miúdo, agora já mais crescido. Um ligeiro. Porque é muito perigoso, não é? Aos 5 anos e vejo muitas histórias de miúdos que começam muito cedo, é muito perigoso. Eu acho que o perigo não está, o perigo não é a televisão, o perigo não é o que tu fazes. É o deslumbre ou é o... Não, o perigo está nesta composição incrível, que aqui nós estamos a usar com a televisão, mas eu também faço o paralismo com o desporto, que é, isto corre tudo muito bem, mas pode correr mal. Exato. E tu tens de estar preparado para correr mal. Não é só na televisão. Claro que a televisão tem uma exposição maior, o que faz com que... Vais na rua e... Eu lembro-me no carnaval nem mascarado de azul, houve uma vez que a minha mãe nos decidiu mascarar de cores e nós achámos que aquilo era engraçado. Não sei bem porquê. E imagina, nem mascarado de cor, dos pés à cabeça, podia andar no Cascai Shopping tranquilo, percebes? Não acontece isso. Mas, eu estava preparado... Mas lá está, mas isso é a maturidade que tu tinhas na altura. Mas tu estás preparado para isso e tens de estar preparado para não acontecer. E eu sempre estive preparado para isso. Porque a minha mãe é tal mangalinha que toda a gente, neste meio, as pessoas viam sempre a minha mãe sempre comigo, sempre colada a mim, entre aspas. Ela só me estava a proteger, basicamente. Mas, era a mesma mãe que depois dizia, não, mas vai. Vai lá para baixo jogar a bola com eles. Então, ah, mas eu não os conheço e tal. Mas vai, vai lá, diz olá, eu sou o Francisco. Como eu digo às minhas filhas, como tu provavelmente dizes aos teus filhos quando estás de férias num sítio qualquer, mas chega lá, apresenta-te qual é o teu problema. É a mesma coisa. Então, sempre houve esta normalidade na minha vida, percebes? Claro que também passei pela fase de achar que eu era a última... A passar. Espeta, claro. É pá, eu era incrível. Claro, não é com 10 anos. Disney Kids. Não, foi no médico. Foi no médico. Dez anos. Fale, quem é que não se... Como é que é possível ainda estar tão... Toda a gente delirava com aquilo. E ainda está tão presente, não é? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Toda a gente delirava com aquilo. Todas as meninas do país deliravam com aquilo. Sim. Mais velhas ou mais novas. Ainda por cima, como aquilo na televisão, ainda parecia ligeiramente mais alto, aquilo abria ao espectro. Aquilo funcionava, estás a ver? Tiveste uma grande saída com 10 anos. Como não? Fiz pé da guai, com 10 anos. Dizia que tinha 12. Estás a ver aquilo que tudo podia acontecer. É giro. Claro que sim. Mas tropeças como os outros miúdos tropeçam. E tens dois irmãos mais velhos que também te ajudam, de alguma forma. A baixar. Oh, miúdo, baixa aí a Cristo. Está bem. És lá na televisão, tu és o que tu quiseres, mas agora dá cá um sumo ou dá cá um... Exato. Isso é meu. Portanto, aconteceu, aconteceu. Mas sempre houve esta normalidade em casa. Esse puxar-te para baixo, esse trazer-te à realidade, pôr-te castigo como outro miúdo qualquer. Não te desviares daquilo que seria o teu percurso normal por causa da televisão. E por isso é que eu acho que o problema não é a televisão. O problema é um controle parental, mas o controle sobre os próprios pais. Porque eles também podem é não estar preparados. Não é a criança. Os pais é que não estão preparados para aquilo que vai acontecer. Mas seja com isto, seja com o desporto. Quantos ganharam muito dinheiro, aquilo começa a correr e depois... Olha, afinal não queres jogar mais golfe. Sim. Ah, mas tu és tão bom... Mas espera, o que é que vais fazer? Mas eu não quero. Conheço muitos assim. Mas eu não quero. Não me preencho. Ah, mas tem de ser. Não tenho. Então sou eu que jogo, não sou vocês. Não é? E isso cria um conflito. E podes não estar preparado para não correr bem. Eu desde muito novo que eu estava preparado. Ah, e ainda bem, porque a verdade é que eu tenho, sei lá, já não sei quantos anos é que são 29 anos de trabalho nesta área. E de certeza aquilo de altos e baixos, não é? Muitos. Isto dá muitas voltas, não é? E as pessoas reconhecem-te, é verdade. Eu tenho um reconhecimento muito, ainda bem, muito transversal, não é? Desde quem viu cada um dos projetos, desde o médico de família, não é? A avózinha, até quem recentemente tem 3 anos e vê-me no Panda. Portanto, é uma coisa que vai em várias gerações. Sim, tu gostas. Tu tem, tu pula desde a velhota, não é? Desde o mais velhote da família. Eu entro agora às 3 da tarde e dá para a família. Então não saio daí, consigo falar contigo, consigo falar contigo. É, tens um caso. Completamente. É essa parte. Mas ao mesmo tempo, sempre preparado para que ninguém me conhecesse em lado nenhum. E o conhecer não tem a ver só com aquela coisa do pedir autógrafo. Isso não me atrapalha nada. É o não te reconhecerem por aquilo que tu estás a fazer. Mas a verdade, e tu percebes bem isso, nós tanto estamos em alta, não é? Fazer um mega programa numa generalista incrível, como estamos a fazer uma coisa que nos dá um gozo tremendo, ou mais, aqui. Exato. Onde chegamos a um outro número de pessoas, mas temos uma outra proximidade. E hoje em dia o digital fez-nos também ter esta proximidade com as pessoas, que era mais difícil, não é? E dar uma oportunidade. É muito giro. Então tu agora, o que é que fazes? Pronto. Já deixámos a sopa. Não, não deixámos. Há muita coisa da sopa. Deixa-me só dizer para as pessoas que, portanto, passaste disto tudo de, começaste cinco anos, não é? Cinco anos. Foi o primeiro anúncio que eu fiz, com a minha mãe e com o tio meu. Ah, e foi, o anúncio é que foi aos cinco anos. Sim, o anúncio foi aos cinco anos. Depois logo a seguir aparecem os principais. Sim. Os principais foi incrível. Olha, ainda agora, ainda agora, nas férias, me cruzei com o José Nuno Martins. Sim. Que foi quem me escolheu para fazer os principais, na Nova Imagem, nos estúdios dele. E eu estava a lhe dizer, sou tão agradecido, porque mudou a minha vida. Ele estava a descer umas escadas, viu-me a fazer um anúncio e, isso é, este miúdo. Falou com a minha mãe. Foi assim, desces umas escadas. Ele estava a descer umas escadas. Tu lembras-te dos estúdios da Nova Imagem? Não. Não. Mas pronto, aquilo tinha umas escadas, descia e tinha um vidro para o estúdio enorme. E ele nunca tinha visto a fazer nada antes, foi assim. Não, estava-me a ver ali, achou graça ao miúdo, quis saber, conhecer e tal, não sei o que, e eu fiquei com medo. Realmente as coisas, quando têm que acontecer, acontecem, não é? E foi, foi espetacular. Ok. E aí é que é o boom, porque os principais, imagina, estamos na altura, estamos em 96, tinha 21% da audiência. Na RTP. Sim. Percebes, era muito, muito bom. Foi muito giro. E aí tu sempre com a certeza, tipo, é isto que eu quero fazer? Com a certeza que é isto que eu quero fazer agora. Ok. Percebes? Ou seja, eu achava... Tinha alguma coisa, tipo, o que é que eu vou ser quando for grande? Pensaste nisso alguma vez? Sim, porque às tantas, quando começas a fazer isto, começas a dar entrevistas, começam-te a fazer perguntas. E começas-te a ter de saber o que é que vais responder a essas perguntas. Tem que pensar um bocadinho. Todas perguntavam o que é que tu queres fazer, o que é que não sei. E eu tinha na ideia, naquela altura, que, não, eu vou para Londres, estudar teatro e fazer, miúdo, achava que aquilo fazia sentido. Fui perdendo isso, mas também fui ganhando do outro lado, porque eu começo nos principais, mas depois vou para o médico, e aí vais como ator, não é? Sim. E vou na representação, vou representando para descobrir... E tu foste sem estudar nada, foste... Nessa altura, como é que eu ia estudar? Por 8 anos, o que é que vais estudar? Exato, não estudas nada, não é? Estudar matemática e passar, e tens a escola... E então começas, tipo, sem auxílio nenhum? É o auxílio, é teu. Tens o auxílio da equipa que te rodeia, não é? Tens um bom elenco, tens... As pessoas são muito queridas contigo, não é? Eu fui muito, muito acarinhado e tinha equipas espetaculares, desde a parte técnica até aos meus colegas atores e atrizes, que te ajudavam, diziam, faz assim, faz assim. Ficas quase uma família, não é? É, no médico-família era. Exato. No médico-família era, que era muito... Era o meu pai, o meu avô. No fundo é a escola da vida, não é? Quando começas assim tão pequenino, não há nada... Tu vais... Eu acho que... Vais vendo, vais fazendo. E tem a ver depois com a tua curiosidade, percebes? Eu aprendi, através destes projetos, depois obviamente que já estudei algumas coisas, mas aprendi nestes projetos a representar, mas também a saber onde é que está a luz e como é que é a câmera e como é que foca e como é que não foca e como é que abre e como é que... Eu depois era muito curioso, não é? Eu quando não estava em cena, imagina, no médico, estava na regi. É ver como é que eles faziam aquilo tudo. Tem a ver comigo, percebes? Ou, sei lá, eu lembro-me de... Olha, uma... Por isso é que não vale a pena... Desculpa, interromper-te. Por isso é que não vale a pena... É melhor tentar interromper-te várias vezes, por isso não. Não vale a pena os pais forçarem, porque ou está lá essa curiosidade, ou não está aí e é tudo muito mais forçado. Sim. Também tem... Eu acho que vale a pena experimentar. O forçar é que é difícil. Agora, às vezes nós temos de forçar. O paradigma é... Ou de motivar. Não, imagina. Eu chego ao pé da trezinha e digo, olha, e experimentar-se fazer não sei o quê? E ela diz, não. Eu não me posso contentar com este, não. Claro. Se eu lhe der uma pera... Não, mas isso é tipo no imediato. Agora, no longo prazo... A longo prazo, sim. E aí é vontade deles. É vontade, não é? Vontade do... Desculpa. Fazem querer. Vão voltar a acontecer. Quem está no carro. Agora fez tipo assim no carro. Não. No... Não queres, não fazes. Tens de ser consciente do que estás a fazer. E tu, como pai, tens de saber que não podes obrigar. Até porque, para mim, por exemplo, eu hoje em dia vejo com elas, o meu maior receio é que elas criem atrito a isso por eu estar a impingir. Entre aspas. Portanto, mais vale que isso não aconteça. É difícil. Pois é. Exato. Mas, eu acho que o skill pode não estar e ser trabalhado. Também conheço vários amigos meus que são, hoje em dia, atores reconhecidos e que eu digo, há 15 anos atrás, eles não conseguiam fazer três frases seguidas e tentarem dizer... Não conseguiam. Trabalharam. São muito mais, se calhar, trabalhadores do que eu. E... E pá. E chegam lá. Incrível. Também é possível chegar por aí. Tens de ter um mínimo, sim, é normal, mas eu acho que trabalhando tudo se consegue. Lembro-me do La Feira, eu dizia, quando eu era miúdo, eu dizia que não sabia cantar. Toda a gente sabe cantar. Dentro dos seus limites, não é? Certo. Não sabes mesmo, não és um pavarote da vida. Agora, tu consegues. Tens de saber respirar e de fazer, vais ter aulas de luna e vais conseguir fazer... É como o desenho. É giro. O desenho também pode não ter jeito nenhum para desenhar, mas aprende-se. Aprende-se a fazer aquilo, não é? Sim. Com geometria e não sei o quê. Com corda plenamente. Exatamente. É incrível. Sim. Trabalha muito. Pronto, depois dos principais, foi logo médico de família? Foi, mais ou menos. Há um... Há o Tinoni e companhia, entretanto. Lembras-te disso? Não me lembro. O Tinoni era uma coisa de prevenção rodoviária que passava na ciclo... Talvez, sim, sim, sim. A seguir ao telejornal ou antes do telejornal. Era assim uma coisa. Que correu muito bem. Aliás, teve várias temporadas. E devia passar outra vez. É, foi. A sério. O meu filho anda de bicicleta, anda sempre em nervos. Olha, foi um projeto de giro porque eu adorei fazer aquilo. Só que a equipa era toda brasileira. Sim. E então, eu, que sou tipo esponja... Estavas a falar brasileira. Gravei o projeto todo em brasileiro. Todo. Tive de ser dobrado. E eu, como sou muito expressivo a falar, não me conseguia dobrar a mim próprio. O gosto. Porque eu abro a boca e não digo nada. Depois não abro a boca e estou a falar. É estranho. Então, teve de ser dobrado. Então, mas ninguém na altura disse para de falar. Ninguém percebeu. A equipa era toda brasileira. Aquilo fazia tudo sentido. Ai, que maravilha. Se és espectacular. É sério, é sério. Foi muito giro. E depois é que é o médico de família. Não é bem porque vieste cá contar estas histórias todas já. Essa foi muito giro. Senão ninguém sabia disto. Essa foi muito giro. Que giro. E depois é o médico de família que é esse. Pronto. E aí foi o boom. Foi o boom e foi incrível. Estamos numa outra era. Estamos em 1900... Vamos a 1997. Nós começamos a gravar em dezembro de 1997, mas temos as escolhas antes. A Endmol era nas torres das Amoreiras. Na rua, Tierno Galvano. Aquilo são coisas que te lembras. Nem sabes bem porquê. Percebes? Mas eu lembro-me de ver o Filipe... O Fernando Luís pela primeira vez lá dentro da sala. Faço o casting com ele. O que é que lhe resulta? Ias nervoso para os castings ou não é isso? Ias. Muito nervoso. Eu sou muito nervoso. Não és? Sou, sou. Não és nada. Estava-te a ver a chegar lá. Estava-te a ver a chegar lá todo gingão, como tu eras. Sou isso, mas por dentro... É engraçado como é que as pessoas depois transformam... Trabalhas isso. Trabalhas. E se junta a isto que eu sou gêmeos. Então, são quatro a aparecer e ao mesmo tempo estão dentro de um. Estás a ver? No momento ele está a rir e a seguir ele está a chorar e ninguém sabe bem porquê. Isso é bom para a representação. Não, eu ia sempre muito nervoso. Eu tinha mesmo borboletas cá dentro. Então, o teu casting foi com o Fernando Luís? Foi com o Fernando Luís. Na sala. Conta-nos lá. Leva-nos lá para esse momento. Olha, lembro-me... Um pouco que te lembras. É para o que me lembro. Tinhas oito? Oito anos? Tinha... Sim, nove. Nove. Oito, nove. Por ali. Mas era muito pequenino. Se disseram que eu tinha seis era válido também. Lembro-me de entrar. Aquilo entravas nos escritórios, não é? Estava à espera. E aqui era a sala de reuniões da Enemol. E chamam-me para ir. Está lá dentro o Fernando Luís. E salvou-lhe já o Manel Amar também. E faço o casting com ele. Imagina-me. Se hoje em dia eu soubesse que ia fazer o casting com o Fernando Luís e com o Manel Amar. E aí... E aí... E aí eram nervos. Estás a ver? Na altura era completamente inconsequente nesse sentido. Portanto, fiz o casting. O melhor que sabia. O melhor que podia. Muito acente, também naquela altura, no sentir aquilo. Sentir aquilo como teu. Sentir que ele era o teu pai. A tua mãe ia falar contigo, por exemplo, no caminho. Sim, 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 sim. Falava... Para relaxares e para... Para explicar como é que... As dicas, não é? O que nós fazemos aos nossos filhos, não é? Aquela conversa. Mas a tua mãe não tinha experiência nenhuma nisso. Era só do que ela via como senso comum. Sim. Não, é como senso comum. Tinha. Ela, por acaso, a minha mãe participou na Vila Faia. Fez assim uma pequena participação. Então, portanto, ela conhecia... Coisas que eu descubro aqui que ninguém sabe. Ela conhecia ao meio, não é? Ela devia ter ali um talento escondido que nunca... Não sei. Tenho de certeza. Muitos talentos escondidos, mas... E tu herdaste esse género. E ela afastou-se. Minha mãe é artista, minha mãe pinta, é pintora e montes, montes de coisas. É possível. Não pode... E o teu pai nada... Nada a ver com isto. Nada a ver. O pragmático e o... Exato. O um mais um são dois e acabou ali o assunto. Também não dá para tentar pintar a coisa de outra maneira. E não ficou tipo, vais para aí, vais ser ator, vais não ser isso. Melhor é... O meu pai era muito distante de nós, no sentido... Era um workaholic, era alguém que vivia para o trabalho, estava muito longe destas coisas. Portanto, não... Não participou tanto nessa... Nem me chegava, na verdade, mal me chegava a opinião dele, percebes? Era uma coisa que provavelmente ele falava com a minha mãe, mas que a minha mãe é que geria a família nesse campo. Era ela que estava com os filhos e que acompanhava e que fazia tudo para todo o lado. Mas eles já não estão juntos. Não, não, não. Há muito tempo? Desde a altura do médico de família. Desde a altura do médico de família. Mas nunca foi uma coisa... Eu tenho a certeza que se fosse falar com o meu pai daquela altura, ele diria que não achava graça a isso. Mas que depois da coisa resultar, ele dizia, sim, sim, eu sempre soube que isto ia correr bem. De certeza. É um perfil em que... E sofreste a separação naquela... Foi terrível. Aquilo foi tudo ao mesmo tempo, não é? Foi, foi. Família, a separação, já estou a ver a tua cabeça. Sim. Sofri, sofri, claro que sim. Mas estava preparado para isso. Eu via... Eu era um miúdo muito racional, muito consciente do que estava a acontecer. Eu não era uma criança só. Eu puxava para saber coisas que não eram só de criança. Portanto, eu estava muito envolvido na situação. Tive muitos papéis ativos ao longo desse processo e, portanto, sofri o mais do que os meus pais gostariam, provavelmente. Percebes? Não é que eles tenham feito nada de errado para que eu sofresse mais. Muito pelo contrário, acho que a imagem de longe... Não é que eras atento. É, mais uma imagem de uma separação. Só que eu era muito presente, percebes? Eu era muito curioso, eu percebia o que é que estava a passar. E envolvias-te e então sofreste. Sim, sim. Mas, ainda bem que aconteceu. Uma pessoa, não é? É incrível quando uma pessoa... Ainda bem que aconteceu. Ainda bem que aquilo aconteceu daquela maneira e ainda bem que eu experienciei aquilo tudo. Não... É uma experiência como outra qualquer, percebes? Não me marcou de uma forma aberrante. Marcou-me, de certeza. E se calhar deixa-te lá coisas para fazeres melhor. Não é? De certeza. Não é? De certeza. Que ao menos que seja essa a lição. Tens sempre. Tens essa, tens as coisas que tu vais repetir sem querer, porque isto é cíclico. Mas... Tinha de acontecer. Exato. Não que ele não havia voltado a dar aquilo. Percebes? E foi numa altura muito boa, no sentido em que... Eu, por acaso, no meio disto, estou a fazer o meio de família durante mais ou menos tempo. Sim, estavas entretido. Percebes? Tinha um projeto incrível para fazer. Se calhar os meus irmãos não tinham essa parte, mas também eram mais velhos, viviam aquilo de outra forma. Não sei. Exato. Não me choca agora pensar nisso, por exemplo. Não há um momento. Não há um dia. Lembro-me de vários episódios. Não era aquele dia onde não voltavas. Não. Não. Eu também acho que há coisas más, há coisas péssimas que não é isso. Há coisas inenarrables daquela altura. Nem quero pensar. Mas que fazem parte e que tu voltarias porque... São pessoas. Fazia parte, não é? Eles também são o Albano e a Elisa. Também têm a vida deles à parte da nossa, não é? Também têm os seus erros e as suas conquistas, além de serem pais. Claro. E então refugiaste no médico de família? Não me refugiei nada. Eu continuei a fazer a minha vidinha, estava tudo bem. Depois era um miúdo normal, era super alegre, eu divertia-me muito. Eu adorava gravar, adorava. Ainda hoje em dia, é o que me deixa vir para aqui, ter os fones. Sim, ele pôs os fones e parecia que eu lhe tinha dado um... É incrível, eu adoro isto. Mas adoro estar atrás da câmara também, percebes? Eu gosto muito disto, isto enche-me mesmo, isto preenche-me, deixa-me feliz e sei que sou bom a fazer isto. Então está tudo bem. Exato. E adorava, então continuando a brincar. É muito bom dizer isso porque nós portugueses temos sempre algum preconceito quando diz, eu sou bom a fazer isto. Mas isso eu ganhei mais tarde. Mas é bom, pois, porque nós não somos esse povo. Não, porque imagina, o que é que eu precisei? Eu precisava ter a certeza que eu era bom. Claro. Eu adoro, digo isto sempre, eu adoro a humildade. Eu acho que nós devemos ser pessoas humildes, abertas a perceber, ao erro, a assumirmos, a pedirmos desculpa, a dizermos obrigado. Agora, ser humilde não significa não dizeres o que és. Eu digo-te assim, então e as tuas férias? Ou não teres confiança, não é? E tu não dizes, ah, fui na caravana e... Não, tu dizes, olha, eu ganhei na caravana e fui até aqui e fiz assim e tal. Isto sou eu com a caravana, fui até ali. Boa. Pronto. Eu sou bom a fazer isto. Não é o Francisco que diz, sozinho, que ele também o diz, mas ele provou. Falou com as pessoas que sabem, com quem, de alguma forma, tem as valências para poder avaliar e dizer, não, olha, este gajo é bom a fazer isto. Exato, e não quer dizer que em algum momento não tenhas tido uma falha, ou não pudesses fazer melhor, não é? Ah, claro, não, tu podes sempre fazer, aliás, isto é uma construção. Claro. Agora, eu acho que nós devemos dizer, eu sou bom a fazer isto. Mas se calhar isso é o teu sangue espanhol, já é mais... Mais apurado da coisa. É puxar, porque eu acho mesmo que nós... Temos dificuldade. Temos dificuldade. Temos mais facilidade em dizer que o outro é bom do que em relação a nós. É verdade. Mas isso tem a ver também com um desconhecimento que as pessoas também não perdem muito tempo. Eu digo isso muitas vezes à Tereza. Perde tempo agora, para tudo, aproveita o tempo para pensar. Para pensar no que fizeste, no que é, a sério. Claro que ela não percebe o que eu lhe estou a tentar dizer. Isso não diz. Está bem, está bem. Já posso seguir? Um, dois, três, já pensei. Agora, mas isso é que foi tão importante para mim. Exato. O que tu conheceste, a ver esta introspeção toda, sem darmos aqui com fundamentalismos e coisas, não tem nada a ver com isso. É só tu saberes o que és. E eu, quando fui para Madrid, não sabia. Eu sabia que não podia ser mau. Agora, será que eu tenho trabalho porque estou aqui numa roda e estou nesta roda há tantos anos que as pessoas, olha, o Francisco até tem jeito. É, chama. Ou eu sou mesmo bom a fazer isto. Então, bora lá mostrar. Eu fazia um casting há anos. Ou conseguires, assim, a gente top da coisa. Ou fazeres um trabalho e dizeres, não, pô, eu realmente. O gajo demorou uma hora e meia a fazer um casting, eu demorei 45 segundos e fiquei com o trabalho. Pá, isto tem um valor. Sim. Isto tem um valor. Claro. E ao fazer um casting num sítio onde eu não fiquei com o trabalho, mas ter a diretora daquilo a dizer, vou falar, tu és, pá, incrível. Só te faltam mais 10 anos que é para teres a credibilidade que eu preciso para este programa. Agora, de resto, és espetacular. E como é que se lida com isso, com os nãos? Eu adoro perguntar isto porque ainda mais começaste. Foi a melhor coisa. Estás a ver? Foi a melhor coisa. Depende mesmo da cabeça da pessoa. Não, foi a melhor coisa. Porque há quem se magoou muito, não é? Neste processo do não e das negas e... Eu acho que hoje em dia estamos muito a privilegiar esse magoar, honestamente. Acho que estamos mesmo a não capacitar as crianças e os jovens ao não. O não faz parte. O não é parte do sim que tu vais ter. Não vale a pena andarmos aqui com coisas. Se tiveres o primeiro, tiveres um sim, boa. Prepara-te. O não vai chegar. Ele pode chegar. Pode nunca chegar ou pode chegar muito tarde. Mas ele faz parte. Tu aprendes o sim e aprendes o não. O não a mim ajudou-me a tentar ser melhor, a ser mais curioso. Ok, não. Tudo bem. Podem-me só dizer porquê? Ah, porque o gajo era loiro e tinha 1,80m. Ah, então está tudo bem. Então é que eu percebo esse não. Ah, não. Olha, o mesmo perfil. Mas eu tenho uma dicção melhor. O cliente custou mais. Ok. Deixa-me ver o que é que eu posso fazer em relação a isto. Portanto, o não que eu tive. É uma arma tão valiosa como um sim. Muitos. Muitos. E é tantos nãos que as pessoas recebem sem saberem que receberam. Basta não te convidarem para ir à caravana. E tu sabes que há um não ali implícito. Mas é um não até te convidarem. Eu convidei-te. Ai, claro. Estão a brincar. Não. O não faz parte. Eu gosto muito do sim. Admiro o não. Sim. Percebes? O sim é muito fixe. A partir da parte. Mas eu... Vou tirar este certo. Gosto. Mas gosto mesmo, a sério. É verdade. Acho que te constrói. Sabes e... E cada vez que tu dizes, que te dizem também, lá está, não a uma coisa, estão-te a dizer sim a outra, não é? E estão-te a fazer pensar naquilo. Estão-te a levar-te para um caminho que se calhar não pensaste. Exato. Não era o momento. É tão bom nós... As pessoas dizem, ah, mas o que é que te arrependes e tal? Eu durante muito tempo eu dizia, não me arrependo de nada. Porque foi esse tudo que me trouxe aqui. Mas não é bem assim. Eu arrependo-me de algumas coisas, mas ainda bem que não aconteceram. Mas arrependo-me, porque a minha vida teria mudado se eu tinha feito diferente. Mas eu quero esta vida. Isso é, o dia... Por isso é que eu não quero... Aquela pergunta que eu faço do... A que dia é que não voltavas? Eu digo, eu voltava a todos. Pronto, mas... Porque não me aconteceu um terror com os filhos ou não sei o quê. E aí dizia logo, não volto esse dia. Não volto, não queria voltar. Mas acho que podia vir pior. Se eu não voltasse àquele, se calhar viria um ainda pior. Eu só não queria era mudar nada. Ou seja, eu acredito muito naquela coisa de que se eu mudasse uma coisinha de nada muito pequenina na minha vida, mudava, fazia assim... Em tudo o que aconteceu para a frente. Exato, é isso. E eu venho aqui parar. É o efeito borboleta. Eu venho aqui parar. Aquele que bate as asas não sei onde e... Pois. Mas eu quero vir aqui parar. Não tocava isto por nada. Mas desde pequenino que me diziam, principalmente como eu era assim alto e forte e espadudo, e muitas vezes diziam, mas gostavas de ser diferente, como é que era? Não. Sim. E o que era é ser assim. Sim. Mas desde miúdo que eu digo isto, percebes? Eu gostava mesmo de ser assim. Claro que, se fosse mais alto, pensava nisso às vezes, poderia ou fazia ou não. Mas é tão fixe seres tu. Segue. É gostarmos de nós próprios, muito importante, não é? Sim. Lá está. Mas com os nãos, com tudo, com estrutura real. Fazermos de conta que isto é tudo muito bonitinho, depois vão bater com a cabeça na parede. Agora, o que as pessoas não estavam preparadas é que o Francisco, do médico de família, não sei o quê, já tivesse a sua própria família. Ele cresceu. Cresceu. Para mim, continuas sempre, não sei porque é que continuas sempre mais miúdo para mim. Da mesma maneira que os teus filhos também são sempre muito mais miúdos. Porque tu estás sempre ali, ele está sempre presente de alguma maneira. Nós, quer queremos, quer não, vamos-nos cruzando mais de dia, menos de dia, mas vamos-nos cruzando há mais de 20 anos. Exato. Portanto, ainda por cima, tu conheceste o meu miúdo. Aquilo faz sentido é ele ser um miúdo sempre, não é? Porque aquele agora não é um miúdo. Então pronto, sim, está bem, já vi que tens filhos e tal e não sei o quê, mas não tens aulas hoje. Aquilo faz parte desse choque. Porque acho que, apesar de para mim ser sempre um miúdo, acho que tiveste um crescimento gigante e adoro ver-te com os teus filhos e com a tua mulher e tudo é tão giro. Tipo, mesmo orgulho. Que fixe, que bom. A sério, acho que, acho que faças bem a coisa. Que bom, obrigado. Tento fazer-te, dou o meu melhor em tudo. E em relação a eles, sou... Espera, como é que conheceste a tua mulher? Que estás que esqueces que aqui estamos na caravana. A Sofia é muito amiga de vários amigos meus. Eu nunca tinha visto, mas já tinha ouvido falar muito. E eu imaginava que era uma pessoa completamente diferente. Mas completamente diferente, quase com um laca no cabelo. Nada a ver. E há um dia que nos cruzamos em 2012, em 2012... Ele cheio de medo que ela vá dizer... Não, 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 eu é que sou o Pico Minhas nessas coisas. É que sabes as datas. Eu é que sou o Pico Minhas nessas coisas. Não, foi em 2012, no final do verão, que nos cruzamos ali no Tabariz. Sim. Na noite? E aconteceu qualquer coisa. Olha, eu e o meu marido também. E aconteceu qualquer coisa. Eu e o meu marido também. Sério? Juro-te, no mesmo sítio. Mas foi uma pista lá em cima. Quer dizer, já tinha conhecido o meu marido há 10 anos antes e éramos amigos. Mas foi depois, 10 anos depois, no Tabariz, que houve ali um sparkling. E houve ali qualquer coisa. E pronto, e marcou ali. Se quiser encontrar alguém, vão sair à noite ao Tabariz. E pronto, e dali... Vai sair outra noite, não é? E vai sair outra noite, e vai sair outra noite. E há tantas convidas para jantar. É que vocês são num match made in heaven. E começámos, e olha, começámos a namorar a 22 de Fevereiro. Depois afastámos ali, depois aquilo foi no final. Depois afastámos ali para cada um perceber, afinal, o que é que queria mesmo. E depois, quando voltámos, voltámos. Já não te largo mais. E que fomos jantar e podíamos namorar. E desde 22 de Fevereiro de 2013, por isso é que este era aqui o ano. Porque normalmente olhas para o 13, nunca falas do 12. Que estamos juntos. E foi tudo, depois, muito intenso. Queríamos muito estar juntos. Queríamos muito olhar para a frente juntos. Começámos a viver juntos. O que é que estavas a fazer na altura? Olha, na altura tinha... Na altura, em Fevereiro, tinha o restaurante. Lá em Cascais. Tu tinhas restaurante? Tinha restaurante. O Cascas. Lá na Praia da Conceição. Certo. O Cascas. Não sabia que era tipo... Sim. E em simultâneo, começo... E em simultâneo, começo a fazer a novela, o I Love It, da TVI. Que foi muito exigente a novela. E pronto, esses primeiros meses... Aliás, eu começo a fazer a novela quando não foi na hora nessa altura. Fui um bocadinho mais à frente. Uns meses mais à frente, começo a fazer a novela. Mas pronto, esse ano, foi basicamente isso. Também foi uma descoberta. Eu não fazia novela há anos. A Súcia conhece-me sem eu estar a fazer novela. E de um momento para o outro eu estou a oito horas enfiado num estúdio. A beijar outras? A beijar outras. Isso é que é difícil. Foi difícil, foi difícil, foi difícil. Mas quer dizer, mas ela também já te conhecia, já sabia que havia essa... Não sabes. Ai não. Não sabes. Não, conhecia, tu imaginas tudo isso, mas não experienciaste. Claro. Uma coisa é conheceres alguém que está a fazer aquilo naquele momento. Outra coisa é dizerem que aquilo pode acontecer. Isto não sabes o que é. Quando aquilo chega é que é mais... Tens água. Tem água, tem água. E pronto, e foi assim. E basicamente, poucos meses depois estávamos a viver juntos e poucos dias depois estávamos a pensar, devemos ter um filho. E devemos viver para todo o sempre juntos. É espetacular quando há assim, tipo, tudo flui. Não é? Sim. E a fase da vida em que estávamos... É uma sorte ainda para mais. E ajudámos-nos muito a mudar coisas. Eu, hoje em dia, sou super organizado em casa. Aliás, ela diz que eu lhe retirei essas capacidades. Essa capacidade? Ela dizia quando nós começámos a não... Ah, eu sou toda pastas e pastinhas e coisas e não sei o quê. E hoje em dia sou eu que sou assim, sabe? Portanto, aprendemos muito e ajudámos-nos muito. Somos uma equipa. Sim, só mesmo. Muito bem disposta e que... E é sempre bem disposta. Vocês não têm dias maus? Também temos dias maus, então. Já disse que são gêmeos, como assim? E zangam-se um com o outro, sim. Zangam-se um com o outro, sim. Zangam-se um com o outro, sim. E rar, 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 rar. Mas é... É um ladrar baixinho. E depois passa logo ou ficam a remoer? Ou são daqueles que vão dizendo tudo logo e a coisa resolve-se? Não ficamos a remoer. Não dá tempo para ficarmos a remoer. Não dá. Com três filhos. E mesmo que não é os três filhos, aquilo hoje em dia é a tal responsabilidade do que tens, não é? Podes arrosnar um bocadinho, podes... Aquilo... Mas, então, ou resolves, ou passa à frente. Amiga, não dá para ficar aqui... Não dá. Ou acreditas no que estás a fazer e dizes, olha, eu tenho razão nisto. Então, eu vou-me sentar. Eu sou muito para falar. A Sofia é zero para o falar. A Sofia é por ela. O assunto aconteceu. Ela já percebeu. Eu é que tive mal. Ou ela é que teve mal. E aquilo passa. Tipo, eu sou é. Eu sou aquele chato que diz assim. Não, temos que falar sobre isto. E ela, mas não é preciso. Já está resolvido. Não está. Não está. Não está. Não está. Então, o problema surge porque eu quero falar sobre ele. Estão a ver? O meu marido marcou sempre um dia da semana, que é o nosso... Começá, o dia de casamento, que é 22. Todos os 22 temos que ter um programa qualquer que é para... Nós também fazemos isto. Nós todos os meses vamos... Resolvemos coisas. O dia 22 é nosso. O dia 22 também é dia 22. É? O nosso também é 22. Vão a Tamariz. E casem-se a 22. Nós também casámos a 22. Começámos a namorar a 22. 22 de setembro. Nós demais. Não. Aquilo foi... Mas nós também foi... Imagina. Não, foi mais rápido do que eu. Esquece. O quê? Para casar? Sim. Para preparar o casamento? Sim. Foi mais rápido de certeza. Não foi. Nós casámos em setembro. Sabes quando é que começámos a preparar? Nós estávamos a descer do Porto para ir em junho. Mas eu nem preparei casamento, porque eu só fiz uma missa de xin-xin com champanhe e fomos embora. Não, está. Foi três meses. Eu queria... Também foram três meses. Pronto. Está a ver? Bom, a Tamariz. Mas eu fiz um casamento incrível. Foi espetacular. Foi? Foi espetacular. Porque querias? Sonho. Sonho. Cria muito. Cria muito. E por isso é que também não aconteceu antes. Porque não nos cai do céu, ninguém... Ou seja, somos nós. Também não somos nada... Não acreditamos que... Temos filhos. A prioridade são eles. Não faz sentido gastarmos o dinheiro que é para a festa, quanto podia ser canalizado. para ali. Portanto, criarmos as condições para não desequilibrar a nossa balança e sentirmos bem e confortáveis, mas podermos celebrar com os nossos amigos e com o Deus na parte da igreja, aquilo que estávamos a fazer e aquilo que nós queríamos concretizar. Deixem-me só dizer uma coisa. Não podem sair do vosso lugar porque hoje já há a future show, com a Vita C e com o Francisco, está bem? A future show. Esqueci-me de dizer isto. Não é para todos, estás a dizer, tu vens, mas vens especial. Claro, é verdade. Pronto, grande festa de casamento. Sim, e pronto, e foi uma relação que foi crescendo, entretanto, nasce a Tereza, depois nasce a Mercedes e depois, não, eu cheguei, como é que foi? Depois é que casámos, claro, mas eu levei ali ao headline até pedir em casamento. Porquê? Demorei, demorei. Olha, na prática, eram aquelas exigências, isto aqui tem de estar assim, tudo a funcionar para isto acontecer-se. Não, não, não há, só tem caro. E depois como nas coisas também não, olha, então... Então bora lá. Bora lá. E então pedi em casamento em... Foi em Paris? Foi incrível. Isso eu vi, isso aí já estou a par. Isso aí foi incrível. Espetacular. Sou muito esforçado nessas coisas. Gosto, sério, gosto mesmo de criar surpresas e momentos e ainda por cima a Sofia vibra com isso. Portanto, há pessoas que não ligam nada. Sim. Ela fica mesmo feliz por ter uma surpresa incrível. Então é, olha, é juntar a foto e vontade de comer. E ela também faz surpresas ou és mais tu? Eu sou mais, eu sou mais de fazer surpresas. Ela é, eu também não dou muita hipótese, porque eu estou sempre... Atento. Percebi que alguma coisa não está a fluir, mas eu sou aquele que... Imagina, quando fizemos um ano, lhe apareceu à porta do escritório com... Era tipo um rally paper, imagina, para acabarmos em Madrid, carro, sabes? Estás a gozar, isso é espetacular. Fiz mil e uma coisas. Que amor. Fiz muito giras, muito giras. Adorei, vocês têm uma carrinha nova que eu invejei muito. A melhor coisa que nós fizemos. E adorei vocês. Ela é gravidíssima a irem ao IKEA, não foi? Cheio de coisas e a mostrarem a carrinha eu fiquei muito invejosa. Mas depois, aquilo tudo podia ser dramático, é o que eu gosto de ver nas pessoas. Porque podia ter sido um episódio dramático. Ela é gravidíssima, carregarem coisas, não sei o quê. E vocês riam à gargalhada e... É nisso que nós somos bem dispostos. Pois é, é verdade. Atenção, vivemos, temos momentos maus, também pesa, também nos aborrecemos. Quer um com o outro, quer com as coisas, também... Não sei o quê. Mas isso não te pode encher. Quando tu olhas para o teu balão, não é? Ele está cheio de quê? Ele está cheio de coisas boas. Tenta ir por aí. Tenta ir pelo lado bom da vida. Tenta mesmo dizer obrigado e dar aos outros. Isso é... Porque isso te enche. Mas tem de te encher mesmo. Não pode ser um faz de conta. Não é? Exato. As pessoas dizem muitas vezes... É isso que fica, não é? O Instagram, não sei o quê. Isso aí parece uma vida perfeita. Não. Eu não mostro o lado cinzento da coisa. Porque eu não acredito que isso seja benéfico para quem está a ver. Se eu, quando eu tiver de mostrar alguma coisa que já mostrei, menos positiva do meu lado, mas que vai acrescentar... Ai, eu estou lá. Não é por uma questão estética da coisa. Acho que acrescento muito mais a passar esta verdade. Agora, tudo isto nos compõe. Aquilo são meia dúzia de minutos de 24 horas do meu dia. Exato. Claro que eu tropecei. Claro que me aborreci. Claro que também me roubou mal. Mas vais estar a pôr ali, não é? Para quê? Não é? Podes pôr alguma fragilidade, mas... Claro. Como deste a volta é isso, não é? Não é uma questão... Exatamente. É para acrescentar. Tem a dizer para acrescentar. Eu sou igual. Não é aquela coisa do... Ai, estás a dar o... Não vais a dar o flanco. Não vou dar o flanco. Eu não tenho problemas de dar o flanco. Exato. O problema não é isso. Para quê? O meu problema é... Isto tem de ter um propósito. E o meu propósito é... Eu gosto da comunidade. Eu gosto de falar com as pessoas. Eu gosto de lhes dar e adoro receber. Já disse... O melhor para mim das redes sociais é a interação das pessoas. É as mensagens. É o carinho. Respondes a toda a gente? A toda a gente. Respetável. A toda a gente. Tudo. A tudo. Pode demorar um bocadinho. Mas... Não, porque há dias em que tu não tens tempo. E há dias em que não tens paciência. E há dias em que... É que tens filhos e que... Ou que tu recebes uma mensagem e aquela mensagem exige uma outra resposta. Claro. Olha, no outro dia experimentei uma coisa que gostei. Foi experimentar de áudio. Ai, adoro. Eu vivo de áudios. Mas eu não sabia que também... Ou seja, eu não sabia que era simpático responder de áudio a alguém no... Porque te mandou... Olha, me senti-me confortável com aquilo. Dei uma explicação que eu ia demorar meia hora a escrever. Às vezes é só porque não há tempo e então o áudio é mais fácil. E foi. E acho que a pessoa até gostou porque foi... É pessoal. Foi mais pessoal. Foi giro. É giro. Temos quase que ir para o aftershaw, mas eu ainda quero saber... Não queres fazer dois episódios de seguida? Exato. Fica já para a próxima viagem. Tu trouxeste uma t-shirt extra. Tenho, por acaso. Tenho sempre. Tenho sempre um backup. Tenho sempre um backup. Não, não tenho. Eu sou essa que não tenho um backup. Eu sou aquele que anda sempre com a mochila às costas e tem tudo ali. A mochila tem sempre tudo. Olha, mas tu agora estás no Panda? Sim. Agora que já está há algum tempo. Já estou há cinco anos. Mas agora não estás em representação? Não, não estou em representação. Porquê? Olha, a representação exige outras coisas. Desculpa, outra vez. Sim. Isto aqui eu tenho uma relação. Desculpa. Tu disseste que não ias bater mais no nico da frente. Eu sei. Desculpa. Vai lá. Pronto. Estamos juntos. Estamos juntos. Isto nem se ouve. Não estou com a representação. Primeiro porque estou no Panda. Certo. E depois porque tens três filhos. Não, porque a representação exige muito mais tempo. É verdade. Existe uma dedicação grande. Eu às vezes penso assim, é se calhar gostava. Se calhar gostava. E as pessoas não te dizem imenso? As pessoas dizem mais da apresentação. É sério? Sim. Ah, eu tenho saudades é da representação? Não. Mas eu também sinto mais saudades da apresentação para a generalista do que da representação. Gosto dos dois. A representação é muito fixe. Mas tens de estar, tens de ter as condições todas para que aquilo possa fluir. Percebes? Para que tu saias de manhã, às sete da manhã, tranquilo, que deixas tudo organizado e que voltas às oito com muito pouco tempo para gozares isso. Eu tenho um filho com quatro meses. Tenho sempre esta vida... Quando isto for para o ar, ele já não tem... Fiz estas contas? Fiz estas contas? Este homem é tão espetacular em televisão, meu Deus. Eu tenho um filho com quatro meses. E, portanto, eu quero gozá-los muito. Eu tentei e mudei de vida há um ano e meio, mais ou menos, para estar mais com a minha família. Para poder gozar mais a minha família. E, portanto, se tu disseres assim, vou agora... Se aparecer um projeto incrível, vou. Adoro representar. E ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Ainda não apareceu. Mas estou tranquilo com isso. Tenho tantos projetos gires para fazer. Está ótimo agora. Está ótimo. Ele tem quatro meses, portanto. Ele tem quatro meses, quer sempre mais trabalho e fazer mais coisas. Agora, quando isto fosse para o ar, já tinhas. Imagina. Imagina, isto não ia fazer sentido nenhum. Para caso, pode ser. Pode acontecer, não é? Pode acontecer. Pronto, não liguem nenhuma àquele dia. Não é descavido. Não. Olha, a representação era mesmo isso que eu queria ontem. Estás a ver? Não sei. Há sempre aqui um delay e as coisas acontecem... A verdade é que as coisas acontecem muito rápido. As pessoas acham que isto é sempre tudo muito pensado. Sim, tu projetas muito e não sei o quê. Eu corro atrás. Eu corro atrás. Isto não cai do céu. Ficar à espera sentado não ajuda. Há muitas... Os tais nãos ajudam-te nisto também. Há muitos perfis... Tu és espetacular. Não sou nada. Há muitos perfis como eu. Um tipo que seja, que faça, não sei o quê, não sei o que mais. Olha, este, este, este. Há mais mil tão bons ou iguais a mim. Portanto, eu tenho que correr atrás. Demorei tempo para chegar aqui. Atenção. Tempo porque eu não sabia... Tu fazias aquela pergunta há bocado quando eu era miúdo, se eu já sabia que era isto que eu queria. Quando eu estava ali, sim, mas eu só assumi que queria ser artista de variedades, digamos assim, aos 23 anos. Porque isto não era compatível com o tal rapaz que também dizia que eu queria casar e ter filhos. Não dava esta loucura de um lado e ao mesmo tempo seres o gajo quadrado do outro, como é que isto vai bater? E foi aí que eu encontrei o esquema, perfeito, para conseguir, que é lutar por isto. Eu nunca tinha feito um currículo a tratar em Madrid. Encontraste uma Sofia? Encontrei uma Sofia também que me pôs aqui os níveis e é o refúgio. Claro que hoje em dia as minhas filhas, os meus filhos, que às vezes estou no trabalho do filhos, é um refúgio e às vezes eu vou para casa estafado, digo assim, só quero mimo, só quero mesmo sentir-vos aqui a todos um bocadinho, preciso desse carinho e preciso desse amor. Mas demorei muito a perceber que não tem mal nenhum pegar no telefone e ligar ao diretor X e dizer, olha, estou aqui, quero trabalhar ou mais, preciso de trabalhar. Quantas vezes já tive que fazer isto? Pai, então quando soube que a Sofia estava grávida da Teresinha e não tinha trabalho, à mãe. Eu ia-te perguntar isso, se alguma vez estiveste sem tapete? Sim, muitas. Eu não tenho tapete, ou seja, hoje em dia já tenho algum tapete, já construímos nós, nós vamos construindo o nosso tapete, comprámos a nossa casa, estamos a fazer, mas não tínhamos esse background, não há ninguém que nos dê esse suporte. E portanto, nós temos de o construir e felizmente estamos a construir. Somos muito conscientes, muito terra a terra, muito... Não fazemos de conta, percebe? Isto é o que nós somos, é o que nós podemos ter e até aqui chegámos. Ah, mas o não sei como... Ainda bem, ótimo, ficamos contentes por ele, mas nós não estamos nesse campeonato. Ainda, se calhar um dia, vamos trabalhar para isso. Portanto, eu corro, nós corremos muito atrás das coisas, mas pegar no telefone e dizer, olha, preciso de trabalhar. Não é uma cunha, é eu preciso de trabalhar. Diz-me o que é que... Mas fiz isto para o diretor de televisão, como fiz isto para um dono de um restaurante amigo meu. É só lembrar que estás disponível, certo? Mas para tudo, percebes? Quando tu queres trabalhar, precisas. Precisas mesmo de trabalhar ou precisas de ser apresentador? Não, é preciso de trabalhar. Portanto, eu fiz isto para o diretor de programas e fiz isto para o meu amigo de um restaurante. Se calhar ele precisava de alguém para ir para lá. Percebe? Certo. Sempre não tenho problema nenhum em fazer isso. E sinto-me muito confortável nessa pele. Porque eu sei que quando lá chegar, eu vou dar o meu melhor e vou cumprir. E vou tentar superar as expectativas dos outros. É isso que eu faço todos os dias no meu trabalho. Todos os dias. quando eu apresento uma campanha, quando eu apresento um projeto, quando eu venho aqui ter contigo, é tentar dar ainda mais do que aquilo que tu estás à espera. E deste? Yeah! Deste? Olha, e trouxeste? Para além deste presente, porque eu vou levar todo. Ainda não, vamos ter que parar isto, mas espera. Para além destes presentes, Vita, sei que tu me trouxeste, trouxeste mais alguma coisa? Trouxe, trouxe, trouxe. Ah, estava com medo. Não, não, calma, calma. Porque é difícil pensar numa coisa para trazer. Primeiro disseste assim, uma para mostrar. Não, ou para mostrar, ou para emprestar, ou para dar. Pronto, então vou fazer as duas coisas. Uma, vou-te mostrar a minha pulseira preferida do momento, que é esta. Porque as pessoas têm sempre aquela coisa com os homens, não sei o quê, e é mais difícil nós termos estes acessórios. Certo. Agora, diz-me que não é espetacular. Não, mas Tati, fica-te muito bem. Olha, com os nomes deles três, queridos. Mostra lá. Luzia, viu-se? Vou tentar mostrar aqui. Pronto. Dá para ver assim. Dá para ver. Estou encantado. Portanto, não te posso dar, mas era para mostrar ali isto. Só que achei que era pouco. E como eu tenho uma artista em casa, que adora fazer pulseiras, e como eu estava a mostrar uma pulseira, a Teresinha dedica-se muito a fazer isto. E gosta de dar. Imagina, estamos cinco minutos contigo, e ela diz, ai, que posso dar? Tem que se juntar com as minhas filhas. Então está aqui uma pulseira, da Teresa. Então, querida Teresinha, muito obrigada. Adoro, e as são as minhas cores preferidas. Não sei se elas... É sério? Ela vai ficar radiante. Obrigada, Teresinha. Olha, vamos para o After Show? Vamos a isso. Adorei ter-te cá. As pessoas podem te seguir no teu Instagram. Sim. É o Instagram. O Instagram é... Francisco Garcia, normal. Francisco.garcia, com dois A's no fim. Pronto. E aí estou lá eu. Podem logo mandar a mensagem e dizer, cheguei. Pois aproveitem, seguem a Sofia, porque isto aqui é tudo... Sim, é família. Estamos aqui no lugar tudo ligado. Aqui está tudo ligado. É muito giro, e eu adoro seguir-vos mesmo. Obrigada. E gosto muito de vocês. Obrigada. Até já. Obrigada. Beijinhos. Até já. Boa semana. Não saiam do vasco lá. Até já. Foi bom? Eu falo pelos que tu viu hoje. Não.